Música Todo mundo já ouviu falar em El Ninho, mas você sabe exatamente o que é e quais os impactos deste fenômeno? De maneira bem resumida, o El Ninho é o aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico na região da linha do Equador. Ou seja, as águas ficam muito mais quentes do que o normal, pelo menos meio grau acima da média, por um longo período de tempo, de pelo menos seis meses, naquela parte do Oceano. E esse aquecimento pode se estender desde a costa da América do Sul até o meio do Pacífico Equatorial. O El Ninho não tem um período de duração definido. Ele pode persistir até dois anos ou mais e normalmente começa a se formar no segundo semestre do ano. Também não há um padrão exato de quando o próximo episódio do fenômeno vai surgir. Mas o que causa o El Ninho? Para explicar o que provoca o fenômeno, primeiro, precisamos entender o que chamamos de ventos alíseos. Os ventos alíseos são ventos constantes vindos dos hemisférios Sul e Norte que se encontram na região da linha do Equador e seguem do leste para o oeste do planeta Terra. O movimento dos ventos interfere no Oceano Pacífico e empurra as águas da superfície para o oeste, permitindo assim que as águas mais profundas e frias cheguem à superfície. Porém, quando os ventos alíseos estão enfraquecidos ou invertem a direção, essa troca não ocorre e as águas mais quentes permanecem mais tempo paradas na superfície, podendo chegar a 3 graus ou mais acima da média, formando assim o El Ninho. No Brasil, o El Ninho aumenta o risco de seca nas regiões Norte e Nordeste e de grandes volumes de chuva no Sul do país. E por que isso acontece? Lembra que a superfície do Pacífico está mais quente do que o normal? Pois bem, se ela está mais quente, a água evapora com mais facilidade. Ou seja, o ar quente sobe para a atmosfera mais alta, levando umidade e formando uma grande quantidade de nuvens carregadas. Logo, no meio do Oceano Pacífico chove muito e com frequência durante o El Ninho. Acontece que durante essas chuvas, esse mesmo ar quente, agora mais seco, continua circulando e, dessa vez, desce no Norte da América do Sul, inibindo a formação de nuvens e, consequentemente, a ocorrência de chuvas em parte do Norte e Nordeste do Brasil. Afinal, o ar que provoca a formação de nuvens é aquele que sobe da superfície terrestre para a atmosfera. Já na região Sul, o El Ninho aumenta a probabilidade de chuvas acima da média. Isso ocorre porque a circulação de ventos em grande escala provocada pelo El Ninho interfere em outro padrão de circulação de ventos na direção Norte-Sul. E essa interferência age como uma barreira, impedindo que as frentes frias avancem pelo país. Logo, as frentes frias ficam concentradas por mais tempo na região Sul do Brasil. Fique ligado no portal oficial do InMet e no nosso canal no YouTube. Nos siga também nas redes sociais para mais informações. InMet, desde 1909, monitorando o tempo e o clima no Brasil. Tchau! 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 Tchau!